Eu já sou aluno da Recorp, mais de dois anos. Eu acredito que aqui há uma preocupação muito grande com a formação, com o aprendizado, com a dedicação de todos que estão envolvidos em fazer com que o aluno realmente aproveite. Eu posso falar com muita tranquilidade porque eu comecei a fazer eco com a Recorp. Eu praticamente me desemburrei em eco aqui e hoje já consigo fazer exames com uma certa tranquilidade e espero, tenha certeza, tenha convicção, que ao terminar essa pós-graduação, eu estarei seguro para trabalhar com tranquilidade nessa área.